No capítulo anterior, vimos a orientação de Deus face à travessia do Rio Jordão. No capítulo 5, notamos Deus orientando o povo na prática da circuncisão. A questão da obediência é pontuada e Deus se manifesta para dar instruções ao seu povo. Os inimigos de Israel estão apavorados com as notícias da travessia milagrosa do Rio Jordão. Mas assim mesmo, o Senhor não envia imediatamente o exército para a guerra. Depois de preparar o líder, Javé passa a preparar o povo. Para este, a lição principal é de que deve aplicar à sua nova situação os antigos princípios aprendidos no passado. O povo tem tudo o que precisa para sair-se bem. Não são necessárias quaisquer teologias inovadoras ou planos de combate. Dois grandes eventos preparatórios antecedem a destruição de Jericó. Eles funcionam como um preparo para o que estava por vir. O teólogo Paul House, no livro Teologia do Antigo Testamento, menciona que, primeiro, Deus ordena que os homens sejam circuncidados. Uma tradição que teve início em Gênesis 17 com Abrão. Esse momento e ritual específicos sinalizam que todos os homens que desobedeceram em números 13 e 14 morreram. E agora o exército pode avançar na conquista. Segundo, os israelitas comemoram a Páscoa, que o associa ao seu livramento do Egito. Essa observância da Páscoa afirma esse ensino da dependência em Deus. O que Deus fez por eles no Egito é o que Deus faz por eles em Canaã. Dessa forma, a sua compreensão da história afeta as suas atividades no presente. A circuncisão representava um novo começo da nação. O povo de Deus agora certamente sabe que experimentou um novo começo, uma oportunidade totalmente nova de ser a nação santa do Senhor. Numa experiência de chamado, semelhante à experiência de Moisés, Josué já foi chamado para substituí-lo. Agora o líder dos exércitos de Deus encontra-se com o comandante do exército de Jeová. Um encontro que, segundo o texto, exige que Josué tire as sandálias por estar em um lugar santo. Uma referência inconfundível a isso do capítulo 3, versículos 1 a 6. Depois desse grande encontro, podemos afirmar que a nação santa estava pronta para a guerra santa porque Deus estava com eles e eles entendiam isso. Para todo grande evento, amigos, existe uma grande preparação, assim como Deus preparou o povo de Israel. Dessa forma, Deus deseja preparar você para uma grande festa nos céus. Você não pode perder essa festa. Você está se preparando para o encontro com Deus? Faça isso a partir de agora, você e a sua família. Que Deus abençoe você. Ótimo dia.